As Belas Meninas Pardas Por serem iguais Olham com olhos no chão Falam com falas macias Não são alegres nem tristes São apenas como são todos os dias E as Belas Meninas Pardas Estudo muito, muitos anos Só estudo muito, mas nada Que o resto traz desenganos Sabem muito escolarmente Sabem pouco humanamente Nos passeios do domingo Andam sempre bem trajadas Direitinhas, aprumadas Não conhecem o sabor que tem uma gregalhada Parece mal rir na rua E nunca viram a lua De bruçada sobre o rio Às duas da madrugada Sabem muito escolarmente Sabem pouco humanamente E desejam, sobretudo, um casamento decente O mais, o mais são histórias perdidas Pois que importam outras vidas Outras raças, outros mundos Que importam outras meninas Felizes ou desgraçadas As Belas Meninas Pardas Dão boas mães de família E merecem, merecem ser estimadas Aldalara na voz José Carlos Moutinho